Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. E eu tô aqui já de manhã, acabei de acordar, e eu vou tomar meu cafezinho. Cafezinho não, né? Leite com achocolatado. E eu vou comer sequilhos, que gente, quem mais ama esse sequilhos? Eu amo, e é uma delícia. Eu vou tomar aqui meu café da manhã, e eu já volto pra gente regar nossas plantinhas. Nossas minhas, mas também são suas, se vocês quiserem que as plantas sejam de vocês também. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar como as plantinhas estão, porque eu tenho uma novidade, tá? Então, continua assistindo o vídeo. Gente, a novidade que eu queria mostrar pra vocês é que eu podei as minhas plantinhas, eu mesma podei. Porque tá na época de podar, quando só esse vídeo não vai tá mais na época de podar. Mas eu tô gravando esse vídeo em junho, quase julho já. E eu vi na internet como podar, né, no YouTube. Vou mostrar pra vocês como elas estão. Pra quem viu o último vídeo, eu mostrei todas as minhas plantinhas. Tem essa aqui também, que fica aqui pendurada. Olha só o sol, que bonito. Tá meio escondido, sabe? Essa aqui que fica pendurada, que é uma rosinha. Essa aqui eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o nome aí, pra quem quiser saber. Então, eu podei, deixei só os brotinhos. Ó, tem umas... É assim a florzinha, gente. Aí eu fiz um buquêzinho, coloquei lá na sala, que eu vou mostrar pra vocês. Não quer focar aqui, não. Aí. Olha que gracinha que ficou. Assim, tá meio depenado, né? Mas, é pro bem da planta, né? E essa aqui é a mini rosa, que é a única que eu lembro o nome. Ela tava cheia de folhinha, meio amarelada. Então, eu tirei e deixei só os brotinhos. Esses mais vermelhinhos, sabe? Então, é os brotinhos. Tá assim, e agora eu vou... Gente, minha cama não tá focando de jeito nenhum. Eu vou aguar. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse espaço aqui, que é onde ficava nossa hortinha de verduras. Ali fica as florinhas. E ali a casinha da Ravena. Casinha não, o tamanho, né? E aqui fica o espaço de verduras. E quando plantar coisa nova aqui, gente, eu mostro pra vocês as mudinhas e como vai tá? Então, é aqui que vai ficar. Só queria mostrar pra vocês. Então, gente, eu decidi gravar esse vídeo hoje, esse vlog, porque amanhã eu tenho fisioterapeuta. Vou começar no fisioterapeuta. E... Nossa, fisioterapeuta, fisioterapeuta, fisioterapeuta. E eu vou fazer fisioterapia amanhã. Então, eu vou fazer de manhã e à tarde eu trabalho, então não vou ter tempo de gravar nada. E eu queria gravar hoje pra vocês um vlog. Gente, eu falei que eu ia mostrar o buquê e aqui tá o buquêzinho que eu fiz. Eu coloquei nessa garrafinha, cortei a garrafinha, coloquei um pouquinho de água e ó, tá caindo. Só coloquei aqui pra não murchar tão fácil e ficar uma decoração. Esse aqui eu tive que cortar, então eu só reaproveitei. Eu vou trocar a água daqui a pouco. Olha só. Só vai caindo. Vou também mostrar meu look, né? Porque é um vlog. Gente, eu vou tentar no vídeo de hoje, se der tempo, limpar esse espelho porque tá todo sujo, né? E eu vou tentar limpar de um jeito que não mancha. Porque eu sou boa em manchar espelho quando vai limpar. E eu venho mostrar meu look pra vocês. Eu tô com essa brusa rosa de manga curta. E essa aqui que é a do Jean, de frio. E ela é bem gostosinha, porque ela é fapudinha aqui. E tá frio, né? Então eu tô com essa calça bem larga. E esse chinelinho aqui. E ali tá o roteador, prazer. E é isso aí. Meu lookinho de hoje. E agora, já tá quase na hora do almoço. E eu vou fazer o macarrão na panada de pressão agora. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. E eu vou usar macarrão espaguete. Eu não tenho prafuso aqui, eu acho. Não procurei direito, mas eu tava aberto. E eu vou fazer com esse mesmo, gente. Tô fazendo bem pouquinho. E eu vou colocar ali agora, calda de galinha, estrelato de tomate. O macarrão já coloquei. E eu tenho esses salsichão tipo paio aqui, que eu vou cortar e também colocar pra dar um gostinho. Também vou colocar margarina, água até cobrir e sal. Eu não sei se eu falei sal, mas vou colocar sal. E pra dar um gostinho também, vou colocar o molho de pimenta. E pimenta do reino. Agora eu vou colocar tudo ali, tá? Aí eu coloquei meio no ouro, sabe? Eu coloquei um pouquinho de molho de pimenta, um pouquinho de macarrão. Não sei a medida certa. Aí eu despedacei o caldo de galinha. E uma colher mais ou menos de margarina. Agora eu vou colocar... Já que eu tô com um copo aqui de extrato, eu vou colocar... Misturar aqui a água. Vou colocar a água até tampar o macarrão mais ou menos. Então, gente, eu coloquei sal, né? Que eu tinha esquecido de colocar. E eu não coloquei pimenta do reino. Deixei pra colocar a pimenta do reino no final. E tá ali no fogo. Comecei a pegar pressão, dá uns 5 minutinhos. A gente destampa e eu volto aqui. E agora eu vou tomar um banho. O cheiro tá muito bom, viu? Printei os espelhos. Eu vou dar uma dica pra vocês. Que é o que deu certo comigo. Foi passar vinagre de álcool. Eu passei o branco. Com papel toalha. Olha só que legal. Pus um pouquinho no papel toalha. E passei. E depois eu vim com papel toalha seco. E passei e pronto. Ficou bem limpinho. E não ficou manchado. Eu acho vinagre melhor do que álcool. Porque álcool comigo mancha. Gente, ficou assim, ó. E agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E aqui tem presunto e mussarela. O presunto tava em fatia. Então eu dei uma cortadinha nele. E a mussarela tava no pedaço. Então eu cortei em cubinhos. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Pimenta do reino. E o fogo tá desligado, tá, gente? Aí o queijo vai derretendo. Ai, que delícia. Eu vou colocar no prato aqui. E vou assurar vocês o resultado final, tá? E ficou assim, gente. Olha só. Eu que sou a louca do queijo. Coloquei mais uns cubinhos ali de mussarela e orégano. E é isso, gente. Agora eu vou comer. Desculpa passar vontade de vocês. Mas faz a receita aí. Pra vocês verem que vai ficar uma delícia. Bom, gente. Agora eu vou almoçar. E eu termino o vlog de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.